Como a gente viu, o governo Bolsonaro não conseguiu barrar a CPI, também não conseguiu ampliar a CPI da Covid como queria. Vamos falar mais sobre isso com o Gerson Camarote, porque Camarote, bom dia para você. Hoje pode haver mais uma derrota por aí. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Sim, Ana. Olha, a tendência que eu pude apurar no Supremo Tribunal Federal é mesmo de manter a decisão do ministro Barroso em relação à instalação, à necessidade de instalação da CPI. O que eu também ouvi de ministros da corte é o seguinte, não deve ser feito uma análise no plenário de como será essa instalação e o funcionamento dessa CPI. Se será híbrida, se será presencial, se será virtual. Esse é um debate que será feito pelo Senado Federal. Agora, há ministros do Supremo que avaliam, não, o momento oportuno também seria decidido pelo Senado. Mas essa tendência, pelo que eu observei, não é majoritária. Por exemplo, o que me disse o ministro da Suprema Corte. Olha, se já teve a decisão do ministro Barroso e a Constituição determina a instalação da CPI. Então, não cabe ao Supremo Tribunal Federal falar, olha, pode ser instalada, mas daqui a um ano, ou seja, só quando acabar a pandemia, isso não caberia ao Supremo Tribunal Federal. É lógico que o governo gostaria de trabalhar com esse cenário. Inclusive, tem argumentado, por incrível que pareça, que a questão agora é a pandemia. Então, mostrando um cuidado à base governista em relação à contaminação. Interessante. Isso não acontece dentro do próprio Palácio Planalto, onde a gente tem visto com frequência, solenidades, que são verdadeiras aglomerações. Ana. E depois dessas derrotas, Camarote, qual é o impacto político para o presidente? Olha, o impacto político é enorme. Primeiro porque ele queria segurar essa CPI, não conseguiu. Depois, ele queria uma segunda CPI para criar um ambiente de tumulto mesmo ali no Senado Federal, em relação à investigação de governadores, prefeitos, o que também não aconteceu. Vai, a gente viu, vai ser investigado principalmente esse recurso, esse dinheiro que vai para estados e municípios. Mas será uma única CPI. E a grande preocupação do Palácio Planalto é justamente com o perfil da CPI. O governo tentou ter o controle, tentou ter o comando e a relatoria e vai ficar claro, está claro, está claro que o governo não vai conseguir ter influência, vai ser uma CPI que vai emparedar politicamente o governo. Isso é uma preocupação real do presidente Jair Bolsonaro. Ana. Obrigada, Camarote. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho